Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode dizer certo Ela pode, ela pode, ela pode dizer certo Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Pode ir na dezessete Pode ir na dezessete Pode ir na dezessete Viro que ele virou luta Sei muito bem dessa mina A besta nóis já conhece Sei muito bem dessa mina A besta nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode ir na dezessete Ela pode, ela pode, ela pode ir na dezessete Do you know the right Não pa合 Nem ice cream Do you know go ещё A besta nóis já pode An a dezessete An a dezessete An a dezessete A power NOT missed An a dezessete An a dezessete An a dezessete An a dezessete As de géém Viro que ele virou luta Tchau, tchau.